Fala pessoal, beleza? Na aula de hoje vamos discutir como alterar o idioma na interface do usuário do LibreOffice. E assim você consegue colocar os menus e as janelas em seu LibreOffice no idioma da sua preferência. Vale ressaltar duas observações. A primeira é que se você fizer essa alteração, ela é válida para toda a suite do LibreOffice. Ou seja, você vai ter a configuração do idioma tanto para o Writer como para o Calc para qualquer aplicação dentro dessa suite. E uma segunda observação. Embora o LibreOffice seja uma suite padronizada entre os vários sistemas operacionais, Windows, Mac e Linux, essa modificação da interface do usuário tem algumas diferenças entre cada um desses sistemas operacionais. Motivo pelo qual eu vou mostrar como realizar em cada uma delas. Beleza? Vem comigo. Estou com o site do LibreOffice aberto. Para realizar a modificação de idioma no LibreOffice, eu vou baixar o próprio instalador do LibreOffice. Aquele arquivo que eu uso para instalar ele no computador. Vale ressaltar que para os outros sistemas operacionais o sistema de instalação é diferente, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Eu tenho que vir aqui e escolher qual é o meu sistema operacional, porque o meu Windows pode ser 64 bits ou não. Ao você selecionar, você espera um pouquinho, que ele vai abrir novamente a página. Você clica em Download. E aí você vai para uma página onde vai começar a fazer o download do LibreOffice. Aqui embaixo ele já está baixando o meu LibreOffice. E assim a gente agora precisa tão somente executar esse arquivo para instalar os idiomas desejados. A gente vai mostrar esse passo a passo agora. Bem, então aqui eu estou com o instalador do LibreOffice. Ele vai identificar que já existe um LibreOffice instalado no meu computador. E ele vai perguntar se eu quero modificar, reparar ou remover. Eu vou clicar em Modificar, porque eu quero alterar algumas características dele. Repare que ele já aparece aqui. O que você quer alterar? Componentes opcionais ou idiomas? Ah, eu quero acrescentar outro idioma. Vamos supor que eu queira acrescentar o espanhol. Então eu chego aqui, em Espanhol. Pronto. Agora eu clico em Próximo. Próximo. E Instalar. Então agora eu vou incluir esse plugin, incluir o espanhol no meu LibreOffice. Vou aguardar o término da instalação. Então a gente acabou de instalar o pacote de idioma espanhol. Entretanto, se a gente abrir com o LibreOffice, você vai reparar que por padrão, a minha suíte aqui ainda continua toda em português. Então isso demonstra que depois que eu instalo o pacote de idioma, eu tenho que selecionar esse novo idioma que foi instalado. Para isso eu preciso vir aqui em Ferramentas, Opções. Venho aqui em Configurações do idioma, Idiomas. E aqui na interface do usuário eu seleciono o idioma que eu quero. No caso, eu quero o espanhol. Eu dou OK aqui. Certo? E mando reiniciar o meu LibreOffice. Após essa etapa, ele vai reiniciar e repare que agora o meu LibreOffice já está com a interface do usuário toda em espanhol. Beleza? Caso você esteja utilizando o LibreOffice nos sistemas operacionais Linux ou Mac, a forma de modificar o idioma da interface do usuário é um pouco diferente. Para a gente entender melhor, vamos ver uma apresentação. Então a ideia básica, como a gente já disse, o LibreOffice por padrão vem com um idioma, que é o inglês. Se você quer instalar um outro pacote, por exemplo, o espanhol, você precisa pegar este pacote de idioma em específico, o pacote espanhol, e instalar, colocar, configurá-lo dentro do LibreOffice. A partir do momento que você assim fizer, agora o seu LibreOffice tem dois idiomas que você pode escolher seletivamente. Você vai passar a ter o inglês e o espanhol. Suponha que você queira instalar um terceiro idioma no seu LibreOffice, por exemplo, o francês. Você tem que pegar o pacote de idioma francês e inserir no seu LibreOffice. Ao realizar esse processo, o seu LibreOffice agora vai passar a ter três idiomas, inglês, espanhol e francês. E assim por diante com todos os outros idiomas que o LibreOffice abrange. Apenas uma observação, o LibreOffice é um projeto que tem uma abrangência muito grande. Hoje, na data em que esse vídeo está sendo filmado, já existem 112 idiomas para o LibreOffice. Vamos ver no site como é que a gente faz essa instalação. Então, basicamente, a gente está no site aqui do LibreOffice. Se você quer instalar esse pacote, você tem que clicar aqui em Download Now. Quando você clica, você vai ser direcionado por uma página, onde você pode baixar o LibreOffice. Só que a gente não quer baixar, a gente quer instalar um complemento, um suplemento. Por isso, a gente vai observar aqui em Suplementar e Downloads, ou seja, Downloads Suplementares. E você quer baixar o pacote de idioma. Repare que ele já coloca aqui como sugestão o português. Baseado nas experiências que ele tem com o meu navegador, ele já sabe que o meu idioma é português. Então, ele já sugere para você fazer essa instalação, certo? Bem, como eu quero instalar o espanhol, eu tenho que clicar aqui em Need Another Language. Eu vou ser direcionado para uma página, onde você tem uma série de idiomas. Repare quantos idiomas o LibreOffice abrange. No caso, eu quero instalar o português no Brasil, não. Eu quero instalar o espanhol. Então, repare que quando a gente clicou em espanhol, ele nos levou para aquela página que a gente estava antes, né? Só que agora, marcado aqui o espanhol. Se eu clico aqui, ele vai baixar esse pacote de idiomas. E para eu instalá-lo, instalar o mesmo, basta eu executar esse pacote que eu baixei. Se eu clico aqui, ele vai começar a instalação desse pacote de idioma, que no caso é um espanhol. Só eu proceder essa instalação, né? E esse idioma vai ser instalado, certo? Após instalar o pacote de idioma no seu LibreOffice, esse idioma se torna uma das opções que você pode utilizar na sua interface do usuário. Para que essa alteração se torne efetiva, você precisa abrir o LibreOffice e selecionar aquele idioma em específico. Aqui vale uma ressalva. O local onde você realiza essa ativação varia se o sistema operacional for Linux ou Mac. Vamos ver primeiro no Mac onde eu ativo o idioma. Repare que o meu LibreOffice ainda está com o idioma em inglês. Isso significa que eu tenho que vir aqui em Preferências, certo? E dentro das Preferências, eu vou acessar essa opção aqui, Language Settings, certo? Language. E aqui, em Language of User Interface, eu vou ter que escolher o idioma da minha preferência. Eu acabei de instalar o pacote, que é o espanhol. Então, eu clico aqui em Espanhol e dou OK. Ele vai pedir para reiniciar, você reinicia o LibreOffice e ao ele abrir novamente, você vai reparar que o nosso LibreOffice já está com o idioma em Espanhol. Repare que aqui, o nosso LibreOffice já está todo em Espanhol. O meu Linux é um mundo aberto, eu quero instalar o pacote de idiomas em Espanhol no meu LibreOffice em geral. Já está selecionado aqui em Espanhol, eu tenho que baixar esse plugin, assim como eu faço para o Mac. Ele vai perguntar se eu quero abrir esse arquivo compactado. Sim, pode mandar abrir. E aí eu vou mandar extrair isso para qualquer diretório que eu quiser. No caso, eu vou colocar aqui nos meus documentos mesmo, ele vai extrair, OK, extração colhida com sucesso. E agora eu vou abrir o meu terminal, OK, vou chegar aqui, terminal, certo? Então aqui no meu terminal, eu vou entrar na pasta documentos, né? Vou entrar nesse diretório, OK, e aí eu vou ver que tem um Debs aqui, e aí eu vou instalar esses arquivos que eles são o idioma para cada um dos programas. Veja que tem o Base, o Calco, o Math, o Writer, etc, né? Tudo bem, então eu vou fazer aqui um sudo, que é para rodar como administrador, dpkg-i, todos.dev, OK. Dá a senha de root, pronto, ele instalou. Nesse momento, eu saio, eu tenho que abrir o meu LibreOffice, né? E eu, quando entrar aqui, em ferramentas, opções, aqui em configurações de idioma, idiomas, agora tem que aparecer a opção aqui espanhol. De fato, apareceu. Eu vou dar um OK, ele vai pedir para reiniciar, e agora a gente já vê que o meu LibreOffice, ele já está todo em espanhol. Então vimos na aula de hoje como alterar a interface do usuário no LibreOffice. Se você gostou do nosso vídeo, não deixa de curtir e de se inscrever em nosso canal. Há muitos outros vídeos além deste que você está vendo agora. Beleza? Até a próxima aula. Um abraço.